Olá pra você, tá começando mais um Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora para deixar você bem informado, te ajudar a formar a sua opinião, sempre trazendo boas entrevistas. E como você já pode imaginar, estamos vivendo um momento único, um momento muito especial pra todos nós aqui no Santuário Nacional de Aparecida. Imagino que pra vocês também, devotos e romeiros da Rainha e Padroeira do Brasil, porque começamos a novena em preparação pra festa de Nossa Senhora Aparecida. Por isso, nessa semana, o nosso programa sai do estúdio e vem até aqui ao Santuário para falar mais sobre a preparação e sobre a temática proposta na novena deste ano. Por isso, a gente conversa nesse programa com o Padre Diego Antônio, prefeito de igreja aqui no Santuário. Padre, sua benção, viu? Deus abençoe. Obrigado pela participação com a gente aqui nesse Aparecida Debate especial, num momento sempre muito especial pro devoto, pro romeiro, que vem até o Santuário, né, Padre? Começando mais uma novena em preparação pra festa da Padroeira. Isso mesmo, Guilherme. Celebrar a nossa Padroeira sempre é uma ocasião muito especial. Que o Santuário espera com muita expectativa durante todo o ano para vivenciar este tempo forte que nos traz muita alegria, esperança e, claro, uma profunda experiência de fé com os nossos devotos de Nossa Senhora. Padre, primeiramente, queria que o Senhor contasse pra gente como é que foi essa preparação, né? A gente sabe que, primeiramente, essa preparação pra uma novena, pra festa da Padroeira, ela começa muito antes do que se imagina, né? Porque a gente que tá aqui pertinho de vocês, a gente vê que acaba o dia 12 de outubro, já começa a se falar, a se pensar no ano seguinte. É mais ou menos assim? Isso mesmo, Guilherme. O primeiro aspecto da preparação da festa de Nossa Senhora é a escolha do tema. Então, nós já vamos ventilando os temas fortes da realidade da Igreja e da realidade do mundo para ser rezado na novena do ano seguinte. Então, no ano passado, nós já escolhemos o tema vocação, uma vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos propõe a vivenciar este ano vocacional. Então, a partir do tema vocação, nós vamos pensando, vamos planejando e vamos estruturando a novena da Padroeira. Isso é feito em várias etapas, envolvendo várias equipes, mas o primeiro aspecto que o santuário se ocupa é pensar o tema da novena da Padroeira do Brasil. Padre, o senhor falou sobre o tema deste ano, que traz essa reflexão sobre as vocações, em meio a um ano vocacional na Igreja no Brasil. Como é que o senhor percebe que o santuário também testemunha e incentiva as vocações na nossa Igreja? Guilherme, primeiramente, a vocação faz parte da nossa constituição humana. Todos nós temos uma missão nesse mundo. Deus nos criou para algum determinado objetivo. Ninguém está aqui à toa, né? Todos nós temos uma missão a cumprir. Primeiramente, a nossa vocação é a nossa humanidade. É esse sentido da vida, é um sentido existencial. E depois as vocações, elas se desdobram a partir de ministérios específicos, né? A vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação dos leigos, e também a vocação de ser família dos devotos, né? Então, o santuário também tem uma vocação na evangelização da Igreja no Brasil. Nós somos uma família que reza, que evangeliza, que constrói, que abre as mãos, o coração, para ajudar os mais necessitados. Então, o santuário também tem uma vocação enquanto Igreja, uma identidade. Então, tudo isso nos leva a pensar que a vocação é muito mais do que coisa de padre e de freira, né? Mas a vocação é aquilo que nos constitui como pessoas humanas, aquilo que nos dá uma identidade de vida. E por isso nós escolhemos este tema, para pensar também, qual é a nossa missão na Igreja? Qual é a nossa missão neste mundo? Por que nós estamos aqui? E desse modo, nós vamos também pensando na vocação de Nossa Senhora. Primeiramente, como mulher, como esposa, como mãe. A jovem de Nazaré, escolhida por Deus para uma grande missão. Quando nós olhamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Guilherme, toda revestida com o manto, com a coroa, nós também pensamos naquela vocação última que nós também um dia vamos alcançar, que é a vocação à eternidade, a vocação ao céu. Assim como Maria, que chega à plenitude vocacional perfeita da humanidade, um dia nós também iremos vislumbrar a face de Deus, iremos receber a coroa da eternidade. Então, pensar a vocação é pensar também a nossa missão durante toda a nossa vida, que só se conclui na eternidade, junto de Deus. Poxa, que forte a gente pensar nisso, né, Padre? Ajuda a gente a reforçar aquele ponto. A gente acabou de viver um mês também dedicado às vocações na Igreja no Brasil. E a gente sempre escuta esse reforço, esse lembrete, né, de que a vocação não é só para a vida religiosa, a vocação não está só em ser padre, ou quando a gente fala vocação para a família, mas a nossa vocação é vivida, então, nos pequenos detalhes também no nosso dia a dia, né? Isso mesmo, Guilherme. Imagine, por exemplo, um médico que tem medo de sangue, que não pode ver sangue, que ele desmaia, né? Então, por isso que a vocação, ela é graça, mas ela também é missão. É um dom concedido por Deus, mas também é uma resposta de nossa parte. Por exemplo, alguém que toca piano. Deus deu um dom, uma habilidade, né? Mas essa habilidade, ela só se torna a vocação quando ela é colocada a serviço. De que vale a gente guardar os dons somente para nós, né? Então, esse dom precisa ser partilhado, precisa ser colocado a serviço do reino. Por isso que o tema da novena deste ano é uma súplica à Nossa Senhora. Maria, ensinai-nos que vocação é graça recebida, mas também é missão repartida. Então, vem da parte de Deus, mas também da nossa generosidade em colocar os dons a serviço. O senhor falou de dons a serviço, desses dons compartilhados. Padre, é uma boa oportunidade para a gente lembrar um pouquinho, já que a gente falava no começo de preparativos, de algo que começa a acontecer, acho que agora nesses meses que antecederam o início da novena, né? O senhor falou desde o ano passado, começa a se refletir o tema. E agora, a gente foi chegando mais perto do mês de outubro, A gente começa a ver o pessoal da música, já fazendo ensaios, o pessoal da coreografia, que faz as entradas. A gente vê a equipe de pastoral, a equipe litúrgica trabalhando bastante. Queria que o senhor falasse também um pouquinho desses bastidores, né? Como é que funciona também essa preparação para que o momento da novena, o devoto, que vem até a Aparecida para participar da novena, tenha, consiga viver essa temática, essa reflexão de uma maneira forte. Guilherme, são mais de mil voluntários que participam diretamente de toda a estrutura da novena da Padroeira, né? Desde corais, coreografia, voluntários, as crianças, orquestra. Então, nós temos um grande número de voluntários que se organizam, que participam, e que a cidade toda de Aparecida espera, com muita alegria, nessa expectativa em viver a festa da Padroeira do Brasil. Então, nesse sentido, de nossa parte, enquanto Prefeitura de Igreja, enquanto Pastoral do Santuário, nós vamos organizando, vamos ensaiando, vamos conduzindo toda a preparação para que chegue até o devoto de Nossa Senhora a beleza que é a nossa novena e festa da Padroeira. Isso envolve muita gente, envolve muito tempo, envolve muitas habilidades, muitos dons que são colocados também a serviço. O senhor falou dos devotos, padre. A gente também, ainda mais depois da experiência que a gente teve, né? Triste durante a pandemia de, claro, além de todas as perdas que tivemos, das mortes, a gente também tem que viver esse período de afastamento, que para o Santuário Nacional foi muito diferente. Então, a partir dessa experiência, hoje, quando a gente celebra mais uma vez uma novena, podendo receber os devotos, os romeiros, a gente que trabalha no jornalismo da TV tem acompanhado outras festas pelo Brasil, no Santuário Pai Eterno, em Bom Jesus da Lapa. A gente tem visto os santuários cada vez mais cheios. A sensação que dá esse ano é que as pessoas estão indo aos santuários. Também é uma alegria poder receber o devoto e também uma expectativa de que, possivelmente, muita gente vai passar por aqui nos próximos dias. Com certeza, Guilherme. É uma alegria para nós que trabalhamos aqui no Santuário e, certamente, é uma alegria ainda maior para Nossa Senhora. A maior alegria de uma mãe é ver os filhos todos reunidos ao seu redor, né? E Nossa Senhora tem essa força, essa força de atração, de reunir, de agregar, de conduzir os filhos para a sua casa. Então, a experiência de Aparecida e a experiência com a Mãe Aparecida, ela é muito forte. É a Mãe que nos reúne, é a Mãe que nos congrega, é a Mãe que cuida de todos nós. Então, a nossa expectativa é que, nesses dias de novena e festa de Nossa Senhora, serão dias muito cheios, né? Muito repletos de devotos. E a nossa expectativa é que supere, né? Esses últimos números que foram percebidos desta retomada da pandemia, né? Do pós-pandemia. Então, a nossa expectativa é que seja, de fato, uma novena e festa totalmente livre de nenhum empecilho para que a festa aconteça. Padre, gosto sempre de aproveitar essa oportunidade, quando a gente está falando da novena em preparação para a festa, da gente fazer esse convite e trazer para perto quem, porventura, está nos acompanhando de casa, né? E que talvez não vá conseguir estar aqui nos próximos dias. Vamos reforçar para quem está nos acompanhando, então, o devoto, o romero, que está lá na sua casa, em outra cidade, não vai passar por Aparecida. Como é que ele pode participar desse momento festivo com a gente? Isso, Guilherme. Claro, é uma alegria se o devoto pode estar aqui conosco. Tomara. Sim, mas se não puder, nos acompanhe através dos meios de comunicação, nossa querida TV Aparecida, portal A12.com, Rádio Aparecida. São os meios de comunicação que são colocados a serviço da igreja. Nossa vocação também de evangelizar através dos meios digitais de comunicação. Então, muito obrigado você que permite que a casa da mãe Aparecida chegue até a sua casa, que a mensagem do evangelho chegue até o seu coração. Então, você pode acompanhar toda a programação da Novena e Festa da Padroeira do Brasil, através da TV de Nossa Senhora, a TV Aparecida. A gente encaminhando para o fim, Padre Diego, para o senhor, pessoalmente, como fica a expectativa e como está essa experiência de participar mais uma vez, tão perto da Novena e da Festa? Guilherme, eu venho do sul de Minas, uma cidade muito religiosa. E todos os anos, a minha família costumava fazer romarias para Aparecida durante a Festa da Padroeira. Então, desde muito pequeno, eu acompanho as festas de Nossa Senhora. E agora, como missionário redentorista, como padre, como prefeito de igreja, é uma alegria ainda maior preparar, né? É bonito quando a gente percebe a experiência do devoto e a nossa experiência em coordenar tudo isso, né? Isso enche o nosso coração de alegria, de realização e a nossa vocação, né? Nossa vocação é acolher bem, é celebrar, é fazer festa. A mãe gosta que os filhos façam festa. E a nossa alegria é estar aqui neste santuário. Imagina, padre. Obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Aparecida Debate. É uma ótima novena, uma ótima festa para o senhor, viu? E a gente certamente vai se encontrar bastante nesses dias aqui ainda. Com certeza, Guilherme, uma boa festa para você, para toda a nossa equipe da TV Aparecida. E uma boa novena para você também, querido devoto. Fique ligadinho conosco, reze, celebre e faça festa conosco. E no próximo bloco, aliás, falando do próximo bloco, vou até pedir para o padre me dar ajuda para dar gancho para esse próximo bloco, porque a gente vai falar no segundo bloco, padre, aprofundar mais a temática da novena nesse ano, conhecendo algumas experiências vocacionais de pessoas aqui na cidade de Aparecida. Vou aproveitar para fazer a pergunta para o senhor. O senhor é feliz com a sua vocação religiosa, padre? Com certeza, Guilherme. Todas as vocações são um benção de Deus, né? Mas como redentorista, eu penso que é uma realização muito profunda como religioso, mas também como padre. É vivenciar todos os dias essa presença de Deus em nossa vida. Estamos de volta com a Aparecida Debate nesta terça-feira, num clima muito especial, já que começamos a vivenciar a novena em preparação para a festa da Rainha Padroeira do Brasil. E esse é o tema do nosso programa nesta noite. E agora, nesse segundo bloco, a gente conversa com o padre Renan Rangel, ele que é reitor aqui no Seminário Bom Jesus na cidade de Aparecida. Padre, obrigado, primeiramente, Guilherme, por participar desse Aparecido Debate com a gente. É uma alegria, sejam bem-vindos à nossa casa. E é uma alegria poder entrar na sua casa para falar de um tema tão especial quanto a vocação. Pois é, né, padre? A gente está agora, hoje, começando nesse primeiro dia de novena em preparação para a festa da Rainha Padroeira do Brasil e que traz na sua temática essa reflexão sobre as vocações. E aí eu queria a ajuda do senhor nisso, né? A gente está vivendo também o terceiro ano vocacional na igreja, começa a encerrar esse terceiro ano vocacional, principalmente quando a gente fala das vocações religiosas, padre. Como é a realidade desse trabalho da igreja hoje? Como é esse trabalho para ajudar esses jovens a sentirem esse chamado vocacional? Como funciona esse trabalho com uma geração diferente do que aconteceu em outros anos, né? Bem, a sua pergunta se desdobra em muitas perguntas, né? Mas o primeiro é importante a gente lembrar que a igreja tem um cuidado, uma sensibilidade muito grande com a questão vocacional. O próprio Jesus disse, pedi ao dono da messe que envie operários para a messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Então é uma ordem de Jesus, é um pedido do senhor. E antes disso, desde toda a eternidade o senhor sonhou com você. O senhor sonhou comigo, o senhor sonhou com você que nos escuta, que nos acompanha. Ele nos ama. E dentro desse projeto de amor, desse sonho de Deus para cada um de nós, ele nos chama. E nos chama a vida, nos chama a santidade, e santidade compreendendo como a felicidade plena, que é estar em Deus, viver a vida em Deus, e nos chama a uma vocação específica. Essa vocação específica, ela precisa ser discernida, ela precisa ser ouvida. O chamado requer ouvir para responder. E esse ouvir precisa de mediação. A mediação da família, a mediação da comunidade, a mediação de um amigo, a mediação de um religioso, de uma religiosa, de um padre, a mediação da igreja. Então, é tarefa da igreja, é tarefa da igreja, mas aí a gente precisa entender não só a igreja como instituição. É tarefa da igreja num todo. Todos nós batizados somos igreja. Então, é nossa tarefa ajudar-nos mutuamente a discernir, a ouvir e a responder, a perceber a que Deus me chama. É claro que nesse contexto, hoje, em que vivemos, nós não podemos falar de ontem, né? Ontem havia mais famílias, com mais filhos, hoje nós temos uma realidade de menos casamento, menos filhos. Ontem havia uma realidade de uma sociedade um pouco mais cristianizada, hoje nós temos uma sociedade mais pluralizada, mais secularizada. Então, nesse contexto, o Senhor continua chamando, porque o projeto é dEle. Ele nos ama e Ele continua nos amando. E aí, cabe à igreja, no hoje da história, reconhecendo os sinais dos nossos tempos, perceber como ajudar, como chegar a esses jovens. E aí, o sentido, nós temos percebido isso. Antes de falar de vocação específica, a porta de entrada é falar sobre o sentido da vida. É ajudar o jovem a perceber que ele tem uma missão, que a sua vida tem um sentido, que é muito mais do que aquilo que ele pode imaginar, ainda que aquilo que ele imagine já seja tão grandioso. Porque entregar a vida, doar a vida por uma causa, doar a vida pelo reino de Deus, isso não tem preço. Isso é largo horizonte. Isso é ter o coração povoado por um amor. E aí, cada realidade, cada diocese, cada congregação religiosa, no seu trabalho, na sua missão específica, tem uma forma de se aproximar, tem uma forma de atrair. Porque em tudo isso está o amor de Deus, o mesmo amor de Deus que atrai. Não são várias formas, não são vários amores. É o mesmo amor que atrai de uma forma assim, quase que num mosaico, sabe? Cada um com uma pequena téssera e vai atraindo, vai percebendo, porque o Senhor vai cutucando o seu coração, cutucando o seu coração, cutucando o meu coração e vai nos fazendo perceber. Aqui ele me chama. Onde eu estou? Onde eu posso doar a minha vida? O trabalho é múltiplo. O trabalho é grandioso. Ainda assim, nós estamos tateando, descobrindo, porque é sempre uma tarefa de como ajudar os jovens de hoje, as pessoas de hoje, a encontrarem-se com Deus, a se sentirem chamadas, a entenderem o sentido da sua vida. Não tem uma receita de bolo. Tem uma tarefa. Tem uma missão. É a nossa missão. Padre, ouvindo o Senhor falar, eu fiquei pensando aqui, que as famílias, quando o Senhor fala, né, toda igreja é responsável, e toda igreja, nós, né, enquanto comunidade, somos responsáveis por ajudar as pessoas a entenderem suas vocações. Quando a gente olha para as famílias, aí é falando ainda da vocação, a vida religiosa especificamente, a gente, quando vê os pais falar de profissão, por exemplo, com os filhos, tem muito essa ideia de, hoje em dia, principalmente, eu quero deixar meu filho experimentar, entender a área que ele gosta mais, entender aquilo que faz mais sentido para ele, mesmo que não seja o que eu faço ou o que eu gosto, mas eu tenho a sensação que a gente ainda não vê tanto em relação à vida religiosa, por exemplo. Então, assim, as pessoas querem que a igreja tenha mais padres, mas ainda tem gente que não quer ou não faz questão de que isso aconteça na sua própria casa. O Senhor acha que a gente, quanto família, também pode mudar, não de empurrar, porque ninguém tem que ir empurrado para a vocação, para o sacerdócio, para a vida religiosa, mas falta a gente com as crianças também, a gente apresentar, a gente permitir que a criança conheça e, quem sabe, descubra ali um chamado vocacional? Sem dúvida nenhuma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse porquê ou não já é uma semente de inquietação. Padre, com o Senhor falando, acho que isso já nos ajuda a entender quando o Senhor fala que a vocação é um chamado de Deus, ela é um presente de Deus, nos ajuda a entender por que temos falado tanto durante o ano vocacional e agora também durante a novena, que a vocação é uma missão, porque a vocação é missão, porque a vocação é missão, padre? Muito bem, vocação é graça porque vem de Deus, é Deus quem chama, é Deus quem nos dá a vocação, então é graça. E vocação é missão porque exige uma resposta e nenhuma vocação é dada para o eu viver no seu eu fechado. Então a vocação não é dada para você, para você se isolar, para você fechar-se em si mesmo, para você se ensimesmar. A vocação é dada para ser compartilhada, para ser vivida, para ser doada, para ser colocada em missão, a serviço. Isso é vocação. Então vocação é graça porque vem de Deus e é missão porque ela é dada para ser vivida na comunidade, na vida da sociedade, espalhando a presença de Deus ali. Então essa é uma missão, é um chamado missionário no sentido de sair de si mesmo, ir a um encontro, ir ali onde Deus te quer. E quando a gente fala na vida religiosa, principalmente dos jovens, padre, que estão no seminário diocesano, a gente tem escutado bastante, quando a gente sai para gravar essa reflexão, de que o seminarista hoje, por exemplo, ele não pode mais ter a ideia de que ele, talvez nunca deveria ter tido, mas mais do que nunca ele não pode ter a ideia de que ele vai ser padre de uma diocese, que ele vai ser padre de uma paróquia, que ele tem que ter a ideia de que ele serve à igreja. E eu vejo que vocês aqui no seminário fazem um trabalho muito bonito, inclusive com uma experiência missionária, que acontece normalmente na região norte. Quando a gente fala da vida religiosa, do sacerdócio especificamente, o senhor acha que essa dimensão missionária é ainda mais importante para esses jovens que estão se preparando? Eu vou dar um passo atrás na sua pergunta. Todo batizado é missionário. Todos nós somos missionários. Isso faz parte do nosso batismo. O que é missão? Missão não é simplesmente eu sair do meu lugar, da minha casa, da minha terra, e ir para outro lugar, e para uma terra diferente. Isso também é missão. Mas não é só. Missão é você, mãe de família, aí no exercício da sua tarefa materna, ser uma boa mãe, uma mulher íntegra, ser presença de Deus na sua casa. Missão é você, jornalista, ser um jornalista que comunica a verdade, que comunica o amor, que comunica a palavra de Deus com o seu testemunho. Missão é você que nos escuta e exercer bem a sua fé, onde você está no mundo. E nós, sacerdotes, somos chamados à vivência missionária. Com o atual momento histórico, o atual momento da igreja, e já desde o Conselho Vaticano II, até já desde antes do Conselho Vaticano II, com o surgimento dos padres fideidônomos, então já houve um grande impulso missionário. Para quê? Para que nós, padres, que nos entendemos, que somos chamados à diocese, é o nosso caso, o nosso seminário é um seminário diocesano. Temos, sim, como foco, primeiro, o serviço da nossa própria diocese. Mas nós precisamos ter um coração alargado para entender que nós não somos padres da diocese, nós somos padres da igreja. Temos um vínculo canônico com a diocese, sem dúvida, mas somos padres da igreja, e por isso precisamos estar dispostos para ir onde a igreja precisa de nós. Padre, a gente falou bastante aqui nessas reflexões sobre a vocação. O senhor nos ajudou já a explicar, a entender a dimensão da vocação, como um chamado e um presente de todos nós, mas a gente falou muito da vocação à vida religiosa. A gente vai falar no nosso próximo bloco, no programa, sobre leigos que sentiram diversos chamados vocacionais. E eu queria uma ajuda do senhor, porque eu também, eu muitas vezes já caí nisso, e talvez alguns amigos de casa também, às vezes a gente pensa, poxa, qual é a sua vocação? A minha vocação foi o matrimônio, a família. E foi isso, e parou nisso. A igreja precisa de mais do que isso, muitas vezes, de nós, leigos. Nós temos outros chamados vocacionais para a gente servir, ajudar dentro da igreja? Muito bem. O matrimônio é uma vocação. O sacerdócio é uma vocação. Nós falamos de quatro vocações específicas. A vocação sacerdotal, a vocação matrimonial, a vocação à vida religiosa e a vocação leiga. Os que são casados vivem a vocação leiga no matrimônio. Os religiosos não ordenados vivem também a vocação leiga como consagrados. Então, a vocação leiga é muito ampla. Agora, você que é chamado, por exemplo, ao matrimônio, você pode, no exercício do seu matrimônio, colaborar com Deus. Antes de tudo, sendo igreja doméstica, vivendo a sua casa, vivendo a sua vocação matrimonial com dignidade, com respeito, na fidelidade, na unidade, na indissolubilidade, na geração e na educação dos seus filhos. Isso é o primeiro e grande chamado da vocação matrimonial. Agora, pode também dar um passo colaborando na sua comunidade, ajudando, servindo, doando da sua pobreza para aqueles que precisam de mais. Mas, sem se esquecer que o principal trabalho, a principal tarefa do leigo é ser sal na terra e luz no mundo. Então, insisto, muitas vezes nós queremos assim, pensamos nos trabalhos pastorais e eles são muito importantes. Venham nos ajudar, por favor. Mas, nós não podemos nos descontextualizar dos chamados temporais. Ou seja, no seu trabalho, na sua vida, no seu ambiente de vida, não se esquecer que ali você é a presença de Deus, onde quer que você esteja. Com isso, você evangeliza a humanidade. Que a gente consiga contagiar as pessoas que nos acompanham a assumir esse chamado vocacional. Você me lembrou uma coisa interessante. O tema do ano vocacional é vocação, graça e missão. Mas, o lema é esse, corações ardentes pesa caminho. Porque o fundamento de tudo não está na consciência, na ideia de alguma coisa. Não. O fundamento de tudo está na experiência de sermos amados por Deus. E esse amor de Deus preenche o nosso coração, faz o nosso coração se aquecer, faz o nosso coração arder. E uma vez que o meu coração é abrasado pelo amor, não sobra outra alternativa para mim, senão comunicar esse amor. Os meus pés se colocam a caminho. Tem maneira melhor de a gente encerrar essa parte do nosso programa do que com essa reflexão. Padre, obrigado mesmo, viu? Pela disponibilidade do Senhor, a sua bênção. Deus te abençoe. E uma ótima novena em preparação para a festa da Rainha Padroeira, para nós da Arquidiocese e para toda a igreja no Brasil. Boa festa de Nossa Senhora para todos. Rezem por nós. Rezem pelas vocações. Rezem pelo nosso seminário missionário Bom Jesus. E peçamos a Deus que nos envie novas e santas vocações. Um abraço a todos. Estamos de volta com a Aparecida Debate, você sabe, nesse dia especial, começando a novena em preparação para a festa da Padroeira. A gente fala no nosso programa, sai do nosso estúdio e fala sobre esse momento tão importante para todos nós, devotos, romeiros, da Rainha Padroeira do Brasil. E como eu disse no bloco anterior, agora a gente vai conversar com uma devota e também com uma leiga mais atuante na comunidade, atuante também no Santuário Nacional de Aparecida, para a gente entender como as vocações também são presentes para nós, leigos. Taciana, obrigado pela participação com a gente aqui no Aparecida Debate. Eu que agradeço. Taciana, já estou vendo aqui na identificação, você é ministra da Eucaristia no Santuário Nacional de Aparecida, é isso? Exatamente. Desde 2019 eu atuo no Ministério da Eucaristia, no Santuário Nacional. Você começou no Santuário Nacional, Taciana, começou em alguma comunidade de origem? Como foi a sua caminhada? Comecei na minha comunidade de origem, em Pindamonhangaba, aos meus 14 anos. Foram dois anos de preparação, que na verdade eu ia só acompanhar a minha mãe, que ela que seria ministra, e ao término desse período, o bispo me convidou também a participar, por ter participado de toda a formação. E aí entrei para o Ministério e estou já até hoje. E Taciana, como que foi para você receber esse convite, sentir esse chamado também, porque principalmente o ministro da Eucaristia, a gente entende a seriedade do serviço de vocês para a igreja. Afinal, vocês lidam diretamente não só com os fiéis, mas também com Jesus Cristo através da Eucaristia. Como é que foi para você, e tão nova, receber esse chamado? Foi assim, emocionante, mas foi também desafiador, que foi até uma das palavras do bispo no momento da minha investidura, né? Porque o ministro é investido por um determinado período. E ele me falou justamente isso, você é juventude no meio de um mundo mais idoso, o seu desafio é levar Jesus aos jovens. E o ministério da Eucaristia na comunidade, a gente lida com doentes de todos os tipos, as pessoas que têm a dificuldade de ir até a igreja. Então, era esse atendimento. Então, assim, foi um momento de extremo crescimento e de alegria, porque é uma experiência que é impossível a gente descrever. É impossível. Isso que eu ia te perguntar, eu acho que realmente deve ser difícil definir em palavras, mas ao mesmo tempo, imagino uma experiência muito única, né? Quer dizer, você ter esse contato próximo com o milagre eucarístico e você poder levar Jesus até as pessoas, principalmente nesse caso, né? Os enfermos que vocês visitam. Sim, é uma gratidão muito grande, uma alegria. A alegria é um mistério. Às vezes vem a dúvida, será... Nunca vou ser digna, mas por que eu? Então, sempre surgem essas dúvidas, esses questionamentos, mas a alegria, eu acho que é o principal, assim. É um momento de êxtase, realmente. E, bem, você já falou, está há um tempo servindo a igreja como entre os ministros da Eucaristia. Mas, no Santuário Nacional, especificamente, desde quando, Tassiana, como é que... E aí, quando você sentiu esse outro chamado, né? A gente fala do chamado de Deus, primeiramente, vocacional, né? Para a gente servir a igreja de tantas maneiras que podemos. Agora, quem trabalha junto aqui ao Santuário Nacional, a gente sempre fala, né? Que a mãe também chama, né? Para perto. Você sentiu esse chamado materno? É, foi assim, eu participo de um motoclube e o presidente do motoclube é ministro da Eucaristia aqui no Santuário. E ele, sabendo da minha história, da história da minha família, ele fez o convite. Então, em março de 2019, eu fiz a inscrição para o ministério aqui, até meio na dúvida, né? Porque, nossa, como vai ser? É muita gente. Mas aceitamos o desafio, fizemos uma formação, que existe um tempo de formação aqui, porque o ministério aqui, ele é muito específico, devido ao trabalho que a gente precisa exercer dentro do Santuário. Fizemos a formação e, realmente, é isso. A gente, apesar da dúvida, a gente fica naquela, né? Aquele sentimento, mas é Nossa Senhora que está me chamando. E, cada vez que a gente passa ali no nicho da imagem, cada vez que a gente se aproxima do Sacrário, a gente tem mais essa certeza de que é um chamado dela, realmente, para a gente estar aqui entre os filhos, servindo os outros filhos que recorrem ao amor dela. Você falou de ser diferente, Tassiana. Claro que Jesus está presente na Eucaristia, no Santuário Nacional, na sua paróquia de origem e em toda a igreja no Brasil. Agora, realmente, o Santuário Nacional, ele acolhe muita gente diferente, né? Então, você levava Jesus, imagino, para seus irmãos da sua comunidade, por exemplo, pessoas próximas, famílias conhecidas. E, hoje em dia, você tem essa missão de levar Jesus para a gente desse Brasil inteiro, às vezes até de outros lugares do mundo que vêm até aqui, né? Como é que é essa relação com o devoto? Sei que é uma relação também, num momento muito intimista do devoto, né? E muito rápido, mas você também consegue se contagiar um pouco com essa emoção, quando o devoto está ali diante de você para receber Jesus Eucarístico, na capital Mariana da Fé? Muito, nossa, é aquilo. A gente vive um momento junto com o devoto. Às vezes o devoto não percebe, mas a gente vive, porque a gente vê a emoção no olhar de cada um, na fala. Às vezes, quando nós estamos pelos corredores, indo para o presbitério, um devoto encontra, quer abraçar, quer tirar dúvida. E o nosso contato com ele não se resume só a esse momento da Sagrada Comunhão, né? Porque esse encontro mesmo, nos corredores principalmente, eles percebem, eles querem ter esse acolhimento, para eles é único, muitas vezes é a única oportunidade da vida deles. Então, a gente consegue sim participar desse momento, sentir um pouquinho no coração daquele calor humano, da fé das pessoas, que em muitos lugares a gente não consegue presenciar, porque é aquilo, é um grupo pequeno, é uma comunidade que todo mundo está ali no seu dia a dia, se conhece, e se a gente não consegue demonstrar a fé dessa forma, que a gente consegue ver aqui. E a gente está agora, está sendo num momento muito único, né? Quando a gente fala dessa devoção que o Santuário Nacional presencia, testemunha historicamente, e desse trabalho de evangelização a partir do Santuário, que é esse momento de preparação para a festa da Padroeira. Você também serve durante a novena e festa? Como que fica a rotina de vocês nesse período, que é intenso, pelo menos para a gente da TV, é bem intenso. Imagino que para vocês que servem no Santuário não é diferente, né? Sim, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão têm sim uma participação, além das missas rotineiras, tem uma participação especial na novena. Eu, por conta da questão de trabalho, essas coisas, não consigo participar. Mas eu acompanho, e na medida do possível a gente tenta pelo menos participar de uma missa, algum momento ali, porque é muito especial, muito especial mesmo. Chegando no dia 12 de outubro agora, por exemplo, imagino que é mais forte para vocês também, então. Sim, com certeza. A gente consegue vivenciar mais esse amor, a gente consegue sentir no coração, a gente consegue sentir nas pessoas o amor, a graça, a alegria, que é estar aqui, que é presenciar o dia 12 de outubro, celebrar a padroeira, celebrar o amor, celebrar Jesus através da mãe dele. Agora, Taciana, a gente conheceu um pouquinho dessa sua caminhada, especificamente no Ministério da Eucaristia. Mas para conhecer um pouco a Taciana, cristã, católica, devota de Nossa Senhora, imagino eu, você falou no começo da entrevista que você foi para o Ministério da Eucaristia acompanhando sua mãe, né? Então, eu acho que isso já responde uma dúvida, uma pergunta que eu queria te fazer. Como é que começa com a Taciana criança, essa caminhada na fé? Quem foram suas referências para te puxar para perto, para dentro da igreja? Começa antes de eu nascer, porque eu nasci muito prematura e quase sem chance de vida, tanto para mim quanto para minha mãe. E a fé e a devoção da minha mãe e da minha avó em Nossa Senhora, de toda a família, né? As orações fizeram com que eu estivesse aqui até hoje. Então, desde criança, eu sempre acompanhei minha mãe aos grupos de oração, missa, terço, visita a doentes. Sempre teve muito presente nas férias, eu fazia isso com a minha avó, né? Ia passar férias na casa dela, a nossa tarde era para sair visitando, para estar em oração mesmo. Então, eu cresci nesse meio. Quando adolescente, eu fiz uma caminhada vocacional e não foi o discernimento, né? Para ir para o convento mesmo, mas o serviço à igreja sempre permaneceu dentro de mim. Mesmo período no qual eu me afastei, aquilo me fazia falta e eu sabia que eu estava longe daquilo que é o centro da minha vida, que é Jesus. Tociana, a gente está vendo um pouquinho como você vive um chamado de Deus que é servindo como ministro da Eucaristia. A gente está vivendo agora esse ano vocacional, a novena vai falar, está refletindo um tema voltado às vocações. Onde mais você percebe essa sua resposta vocacional no seu dia a dia? A gente conversou nos blocos anteriores, por exemplo, com alguns padres que nos chamaram a atenção, por exemplo, da gente não viver a vocação só dentro da igreja, mas também fora dela, né? No nosso grupo social, no nosso trabalho, você consegue se esforçar e também se cobra para atender esse chamado de Deus sendo igreja em saída, sendo a igreja fora da igreja? Sim, o tempo todo, porque a gente tem que ser presença de Deus onde a gente está. Não importa se eu vou sair com um amigo, se eu vou andar de moto, que é uma coisa que eu gosto, se eu estou com a minha família, se eu encontro com alguém na rua, um desconhecido no transporte, não importa. Eu tenho que ser presença de Deus ali onde eu estou, né? E isso é uma coisa que sempre me acompanhou. Então, eu sempre tento acolher bem as pessoas que vêm até mim, mesmo os desconhecidos, sempre tento dar um sorriso, falar um bom dia, um boa tarde, alguma coisa ali, porque a missão, a nossa missão é isso mesmo, não é só dentro da igreja. A nossa missão é principalmente fora da igreja, porque não adianta a gente ser Jesus dentro, porque aqui todo mundo conhece, a gente tem que levar Jesus para quem não conhece, e a gente só vai levar para quem não conhece fora das paredes da igreja. Aquela ideia de catequizar, evangelizar, como você disse, quem já conhece Jesus, né? Exatamente. Talvez o maior desafio está nesse trabalho fora, né? Exatamente. E para a gente ir concluindo esse bate-papo, Taciana, com a chegada agora do dia 12 de outubro, né? Tão perto, consegue tirar um tempinho para colocar um pouco de intenções pessoais quando você está no santuário, quando você consegue olhar para a Nossa Senhora? Nessa novena, por exemplo, nessa festa, nesse ano específico, você traz alguma graça, algum pedido, algo que você quer confiar a ela? Sempre, sempre. A gente, no primeiro momento, quando eu chego na igreja, já passo ali no nicho, faço minha oração, depois eu vou para o sacrário também, para depois de servir. Porque é impossível a gente servir sem antes agradecer a quem nos trouxe até aqui. Então, sempre passo ali, confio as minhas preces, a minha família, os meus amigos, confio primeiro ao amor materno. A gente sempre ouve lá na TV, Taciana, se eu não estiver enganada, eu atribuí da Padre César, que foi diretor da TV, foi diretor da rádio, que na TV de Nossa Senhora, acho que no santuário não é diferente, né? Tudo começa e passa por ela, né? Com certeza. Imagina que no serviço de vocês não é diferente. Exatamente, não é diferente. Taciana, obrigado, viu? Por participar desse Aparecido Debate com a gente, obrigado por partilhar um pouco da sua história e principalmente uma ótima novena em preparação para a festa, uma ótima festa de Nossa Senhora Aparecida para você e toda a sua família. Obrigada. Que seja um momento abençoado para todos nós. Amém, para todos nós. E também quero desejar o mesmo para todo mundo que nos acompanhou nesse programa, nessa terça-feira, viu? O que você possa vivenciar da sua casa, primeiramente, se você puder vir até nós nos próximos dias, será muito bem recebido, bem acolhido por nós que estamos aqui trabalhando, pelos ministros da Eucaristia também, quando você participar da celebração da Santa Missa. Mas se você não puder, que da sua casa você continue ligadinho na TV de Nossa Senhora, na Rede Aparecida de Comunicação, para ficar por dentro de tudo o que acontece durante esses nove dias em preparação para a festa da Rainha Padroeira do Brasil, viu? Obrigado pela companhia nessa noite. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.